Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. Caramba! A gente está vendo que os espaços para debates sobre o tema estão sendo ampliados. Então é interessante essa questão e a correria faz parte. A gente está vendo que os espaços para debates sobre o tema estão sendo ampliados. Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, excepcionalmente numa quarta-feira, estamos começando o Sem Estúdio. Mais uma produção do Editorial Jota, laboratório convergente do curso de jornalismo da Famecos, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva, feito por estudantes de jornalismo, e nesta temporada estamos recebendo personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos. Sou Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Ana Carolina Stobbe, Fabrine Bartz, Felipe Loreto, Rafael Zanotti, Tainá Costa e William Sanmartin. No apoio para as redes sociais estão Bruna Portela, Eduardo Chaves e Paula Neyman. A nossa convidada de hoje é a filósofa e psicanalista Viviane Bozé. Ela é especialista em elaboração e implementação de políticas públicas. Mestre e doutora em filosofia no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Viviane tem diversos livros de poesia, filosofia e psicanálise publicados. Entre eles, Nietzsche e a Grande Política da Linguagem. Inclusive, foi seu tema de tese no seu doutorado. Lembrando que seu estúdio conta com a participação do público, então você pode participar e ver sua pergunta durante a live nos comentários. Boa noite, Viviane. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite. É um prazer estar com vocês. Espero que possa contribuir com esse debate tão bacana e com essa escola viva, porque escola se faz assim, na ação, discutindo temas contemporâneos e acertando e errando. Tenho certeza que serão ótimos profissionais aqui. Prazer. Obrigado, então, Viviane. Então, o Brasil, infelizmente, ultrapassou hoje a marca de 138 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. E a situação continua fora de controle. Na tua avaliação, até que ponto a falta de políticas públicas efetivas durante a pandemia colaborou e continua colaborando para a gente atingir esse atual cenário? Quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala, mesmo antes da nossa sociedade em rede, hoje a gente nomeia isso, mas mesmo antes dessa sociedade em rede existir, o fato é que falar em políticas públicas é falar da associação de diversas ações em prol de um objetivo. Então, só há política pública quando há um conjunto de ações. Uma política pública isolada não existe, não é efetiva. Por quê? Porque a gente divide o Estado em secretarias, infelizmente em muitas, e isso divide as ações. Então, o que caracteriza... Por que as políticas públicas são importantes num caso como esse de pandemia? Porque elas precisam entender o processo pandêmico, desde o seu aspecto médico até o seu aspecto econômico, passando por um atendimento à população, passando por um atendimento nas casas, já que as pessoas às vezes chegam no hospital. Então, são muitas ações que devem ser coordenadas para que a gente tenha uma solução efetiva e uma ação efetiva em caso de política pública. No Brasil aconteceu exatamente o contrário, exatamente o contrário. Ah, e antes ainda, no caso Brasil, é mais importante ainda essa articulação. Por quê? Nós temos um país imenso, com vários Estados, nós temos 5.500 e tantos municípios, certo? Todos esses municípios têm os seus vereadores, e esses vereadores se relacionam com esse município, e esse município precisa se relacionar com suas políticas públicas, com o governo estadual, que tem que se relacionar com o municipal. Então, você tem três instâncias, em federal, estadual e municipal, que precisam se articular. Em cada uma dessas instâncias tem várias secretarias, ou seja, a tendência é a pulverização. É horrível isso, mesmo com boa vontade. O modelo que a gente tem não é um modelo orgânico de política pública, certo? Então, é preciso, no Brasil, o modelo que a gente tem de administração pública, a gente precisa de um esforço maior ainda para agregar essa polarização, não, essa pulverização, certo? E aconteceu o contrário. Aconteceu que o governo federal não se articulou com os Estados, muito pelo contrário. A gente viu uma briga explícita do governo federal contra os governadores, que envolve eleição, entende? Quer dizer, não se trata de coronavírus. Então, o governo federal, ele não só não contribuiu com a saúde pública, não. O governo federal atuou desautorizando e desfazendo as políticas públicas que vinham de uma orientação internacional. A Organização Mundial de Saúde merece muitas críticas, sim, merece, antes da pandemia. O sistema ONU merece muitas críticas, merece. Quando se fala em ONU e OMS, já não é mais dizendo um Deus. São sistemas cuja gestão também é complicada. São muitos setores da ONU que brigam um com o outro. A Organização Mundial de Saúde também tem os seus problemas de gestão, mas é a única possibilidade, no momento, de articulação de políticas internacionais em torno de uma pandemia como essa. Então, negar a Organização Mundial da Saúde agora é como você brigar com o cara que está guiando o avião enquanto ele está... Você entende? Você não pode matar o piloto do seu avião, por pior que ele seja. Então, nós estamos matando o piloto que tem críticas, sim, e que eu tenho certeza que a Organização Mundial da Saúde vai sair dessa pandemia como necessidade de transformação. Ela está vendo as suas falhas, e tem falhas, certo? Mas nada perto do que... Enfim, há, não apenas no Brasil, uma pandemia séria e grave, como há no mundo, uma pandemia que tem um vírus que se caracteriza exatamente por essa pluralidade. O vírus da pandemia, o COVID-19, a ciência contemporânea, tem dificuldade de vencê-lo porque ele não é causa-efeito, entendeu? Ele não é um vírus que entra e te causa algo, não. Ele desautoriza o seu corpo e cada pessoa sofre de um modo diferente nesse caso. Então, o coronavírus desautoriza, inclusive, o raciocínio científico. É preciso um novo raciocínio, um novo modelo para lidar com uma doença que não é causal. E tudo isso é muito desestruturante. Então, nós temos uma ciência em crise que tem conflitos, nós temos a OMS em crise, o Sistema ONU em crise, nós temos as famílias em crise, os corpos em crise, o prazer em crise, tudo em crise nessa sociedade contemporânea, que desaba como sociedade, ao mesmo tempo em que uma outra nasce. E é disso que a gente vai tratar aqui. Mas, num momento como esse, grave, com tantos mortos, com tanto sofrimento, para quem é minimamente humano, isso é tão sofrido, parece um pesadelo que não acaba, diante de tudo isso, um governo que desautoriza as políticas públicas adotadas é algo, me desculpe, mas é algo assassino, é algo genocida, e eu tenho certeza que em algum momento alguém vai parar. Eu só queria terminar isso provocando a vocês, ainda por esse debate, que é dizendo o seguinte, nós vivemos um sistema democrático que está em crise, eu sou a primeira defensora da democracia e estou aqui por isso, mas a democracia é o melhor que temos, mas essa democracia precisa se transformar, porque essa democracia tirou a presidente Dilma do poder e não tira o Bolsonaro. se você compara a situação do impeachment da ex-presidente Dilma com a situação que a gente vive hoje no Brasil com o Bolsonaro, inclusive envolvendo crimes comuns, e a democracia não consegue tirar Bolsonaro porque ele tem um terço do Congresso e ele não consegue porque ele tem um terço para tirá-lo, certo? Mas bastou um conchavo para tirar uma presidente que podia ter sérios problemas com o meu presidente, mas ela não cometeu nenhum crime que fizesse ela sair dali. Foi a ilegalidade do impeachment da presidente Dilma que nos trouxe esse caos que vivemos hoje, independente dela ser ou não uma boa presidente, mas suspendemos a lei para atuar num ponto que achávamos correto, achávamos não porque eu não participei, mas o rombo que se fez ali legal hoje nos impede de ter qualquer ação e a gente vê esse barco ir para o buraco e ninguém está conseguindo parar. Então, justamente sobre isso, né? Recentemente em uma conversa com o Papo Porchat você ressaltou que o que está unindo as pessoas é a morte, né? E que com a medicina e com a tecnologia que a gente tem hoje na medicina, mesmo assim a gente não está conseguindo saber lidar com a pandemia. Então, relacionando isso e tudo isso com o que você estava falando antes, né? Até que ponto você acha que as políticas públicas da área da saúde elas são positivas e eficazes e até onde que elas estão sabotadas pelo governo? Sim. Nós temos no Brasil nós, no Brasil hoje só não estamos na rua brigando por um pedaço de pão nós só não estamos no estado de caos eu falei isso na rede social me disseram já estamos no caos há muito tempo me desculpe quem não entende o que é caos procura no verbete nós não estamos no caos nós estamos em uma ordem perversa isso não é caos tudo está na ordem o presidente é o presidente está tudo em ordem apesar de ser perversa caos é outra coisa caos é quando você não distingue as coisas e o caos é muito ruim porque realmente é cada um por si no caos caos é quando os direitos humanos são negados a um ponto absurdo você produz caos por exemplo entende? porque os direitos humanos é o que garante o mínimo de respeito entre nós entende? eu tenho que te respeitar minimamente quando esse respeito mínimo é suspenso simplesmente você tem um estado de caos de uma luta de todos contra todos nós só não estamos nessa luta de todos contra todos hoje porque nós temos um sistema único de saúde que está presente em todos os 5.500 e tantos municípios que a gente tem no Brasil os Estados Unidos não tem um sistema de saúde como o nosso o Brasil se o governo federal tivesse agido com responsabilidade nós temos um sistema porque olha só eu estava falando para vocês de articulação de política pública quando você tem políticas que se articulam você tem uma alimentando a outra quando as políticas públicas lutam umas com as outras uma nega a outra e elas se desfazem então quando você tem hoje um sistema só por o mesmo sistema que é o SUS Sistema Único de Saúde só por este único sistema estar presente em todos os municípios do Brasil você tem uma capacidade hoje como governo federal de colocar uma gota de informação e todos os 5.500 municípios vão te ouvir você entende? porque o seu sistema já ele demorou anos para ser construído o SUS foi uma briga dos médicos dos sindicatos médicos o SUS é uma conquista da população brasileira e ele é único então se nós tivéssemos tido políticas públicas minimamente coerentes como estivemos no início do governo Bolsonaro com o Mandetta eu não tenho nenhuma admiração pelo Mandetta pessoalmente mas no início da pandemia ele minimamente ele tinha coerência e coerência em política pública é muito importante porque é um sistema grande e complexo então se o governo Bolsonaro tivesse atuado primeiro em informação articulando todos os municípios com um grupo correto equilibrado de informação a gente estaria em outra situação segundo se ele não tivesse ido contra as determinações dos seus próprios ministros porque os ministros diziam fique em casa e ele dizia vai para a rua então nós tivemos um conflito que é quem ficou em casa ficou à toa meses porque você ficou à toa enquanto uma parte ia para a rua então isso foi gerando um sistema é como se o coronavírus fosse chegando em ondas ele está num patamar que não cai de jeito nenhum porque tem sempre um desrespeito tem sempre um respeito e um desrespeito então se você ver nosso gráfico ele é assim você entende? então o que é a pior coisa em políticas públicas? é a descontinuidade é a pior coisa em políticas públicas a pior coisa é a falta de transparência da informação sabe? então é falta de transparência é conflito de informação é negação do melhor que temos que é a a a Michel Foucault fala disso também das veias a capilaridade a capilaridade do sistema de saúde brasileiro quer dizer o que? ele não é do coração ele vai até as mínimas veias do seu corpo entende? você tem um município desse tamanhozinho tem o SUS bastava uma política coerente nós não estávamos assim eu tenho certeza que um dia essa família vai ser se ela ainda estiver viva se vai demorar tempo eu não sei mas em algum momento da história essa família vai ser responsabilizada por grande parte das mortes que a gente está vivendo hoje desculpe mais uma coisa assim como o Dori em São Paulo e outros prefeitos também deveriam ser incriminados quando eles mudam legislações por exemplo em relação a velocidade que se estabelece em uma determinada via pesquisas de engenharia do trânsito determina que tem que ser aquilo ali porque senão causa acidentes aí entra um prefeito e o Dori fez isso entre outras coisas e eles não querem mais isso porque meus amigos ricos querem que os carros deles corram e não tem esse limite e tira o limite e o número de acidentes triplica se triplica os novos acidentes deveriam ser atribuídos a quem mudou a lei é isso que é política pública só para pegar o gancho do que tu falou agora tu falou que precisa continuidade e a gente viu desde o começo do governo Bolsonaro que os ministérios eu separei aqui a educação saúde e cidadania que são três pastas muito importantes na garantia dos direitos humanos que a educação teve quatro trocas a saúde teve três e a cidadania teve duas trocas e eu queria saber como a gente pode ter políticas de estado e não políticas públicas de governo por conta dessa descontinuidade que tu falou e citando agora essas trocas dos ministérios frequentes eu tenho estudado esse tema eu tenho um artigo que se chama o poder e as redes num livro que se chama política nós também sabemos fazer ali eu discuto novas relações de poder na sociedade em rede para sustentar o discurso da Eduarda La Roque que escreve junto comigo um livro que eu espero que não demore a sair que se chama Por Uma Nova Ordem esse livro ela o que eu vou falar eu estou citando tudo isso porque eu vou responder a você uma coisa que é dela que é o que ela pensa e que eu uso mas vem dela da Eduarda La Roque que é economista doutora em economia e foi secretária de estado aqui no Rio de Janeiro no primeira gestão do Eduardo Paes é o seguinte para você ter políticas de estado e não de governo você precisa de um centro de qualificação de avaliação e qualificação de políticas públicas nós não por exemplo nós temos e a Eduarda defende muito isso índices eu defendo muito os índices do governo na educação o modo como ele é usado não ele é usado politicamente para oprimir professores eu tenho certeza que ele é muito mal usado isso é outra coisa que a gente tem que lutar mas a existência do índice é boa pelo seguinte se ao avaliar a educação eu estou dizendo que me importa o que o aluno decorou eu faço com que a escola obrigue o aluno a decorar se no meu índice eu avalio e dou nota boa para o que o aluno pensa e não pelo que ele decorou as escolas vão ter que fazer os alunos pensarem senão eles não passam no índice vocês estão entendendo? então o índice é um modo de determinar o que vem antes porque todas as escolas querem que você entre na universidade esse é o objetivo naquele momento os índices são excelentes então o que eles fazem? eles trazem essas coisas mas o que é o índice que a gente tem no Brasil? você tem por exemplo o IDH que é muito legal é o melhor o PIB por exemplo olha o PIB até eu tenho uma brincadeira de música que eu ajudei a fazer que eu digo o PIB não tem amor porque não avalia meio ambiente não avalia entende? é uma coisa bruta financeira o IDH não ele já avalia tudo isso mas ainda não tem como você usar o IDH para avaliar a política pública qual é o índice que avalia a política pública? não tem então nós precisamos de dizer o seguinte olha nós temos um trabalho aqui que foi feito nos últimos quatro anos na área de saúde e que tirou os meninos do vício em crack na favela estou citando uma coisa qualquer que me veio à cabeça certo? esse trabalho ele é simplesmente destruído pelo próximo que vem exatamente por ele dar certo porque se ele dá certo ele nasceu no governo anterior se eu o fortaleço eu vou perder então o modo como a gente trabalha política no Brasil isso envolve uma reforma política e administrativa o modo como a máquina brasileira foi feita e funciona é muito velha é muito velha não tem tecnologia não tem informação rápida nada disso então nós precisamos como? imagina o seguinte você tem o Estado aqui para mudar o Estado ele é uma coisa muito velha e lerda mesmo eu trabalho eu conheço bem essa máquina é lerda num grau que você quer matar é um secretário lutando contra o outro secretário eu costumo dizer que no Brasil você faz política pública com a mão direita e apaga com a esquerda entendeu? um secretário é de um partido e outro é de outro partido dentro de um governo entendeu? bom se você tenta mexer no Estado você vai demorar dez anos agora se você usa a visão em rede contemporânea a rede ela é horizontal e ela funciona por tensões então se aqui tem o Estado que é uma força e eu crio uma outra força para fazer tensão com o Estado sem nenhuma causalidade por exemplo o que é um centro de avaliação de políticas públicas ele existe ele não manda na política pública ele não manda no dinheiro nada ele apenas articula informação qualificada o que é informação qualificada? que vem da população diretamente que venha das ONGs que vem da Associação de Morador inclusive individualmente também você qualifica a informação em vários graus certo? e você oferece informação idônea sobre política pública aí me falaram mas e se tem alguém da direita? olha mas se o projeto é de direita a informação tem que ser idônea pela direita entende? não é uma luta contra a direita e contra a esquerda é os projetos existem o que eles fazem o que eles apresentaram então a gente tem como qualificar essa informação quando você tem essa qualificação da informação você começa a produzir políticas públicas a partir disso então imagina você tem um centro autônomo de qualificação de informação com representatividade forte da sociedade e que não ganhe nada por isso apenas ganhe mas que não seja um emprego certo? aqui vai surgir uma política pública de saúde que diz valorize o SUS aí vem o prefeito e não valoriza aí a gente aqui do centro de qualificação da informação começa a falar ó, a gente avisou aí ele erra entendeu? a gente avisou na segunda gestão dele ele vai fazer a política pública dele sair do centro de qualificação da informação porque ele não é burro ele não quer nada contra a gente entendeu? isso é informação qualificada isso é autonomia então o que é o contemporâneo? é rede eu não tenho que destruir o Estado para vencê-lo eu tenho que criar uma outra força além do Estado que é a da qualificação da informação para conflitar com a informação que o Estado apresenta só um exemplo para ficar claro o prefeito aqui do Rio o Eduardo Paz dizia na sua época de Heiler ele dizia assim eu não investi 5 bilhões na favela certo? ele mostra o que ele investiu certo? eu não quero saber o que ele investiu eu quero saber o que a população ganhou entre o que ele investiu e o que a população ganhou existe um buraco enorme eu não quero ser o número do que você investiu entende? porque do que você investiu muito foi jogado fora muito foi roubado foi feito sem a participação da população então não a agrada acaba que 10% do que ele fez é que de fato importa falando ainda sobre políticas públicas Viviane e aproveitando esse gancho é evidente que a gente vive numa dicotomia a gente está num mundo extremamente polarizado onde as pessoas percebem apenas a esquerda e a direita e não conseguem vislumbrar um meio termo entre esses dois polos eu queria te perguntar o quanto essa polarização impacta na construção no desenvolvimento e na aplicação de políticas públicas que sejam de fato efetivas na sociedade onde a gente vive olha a polarização ela é consequência da desintegração de valores que é um momento da civilização o que acontece com a polarização não tem a ver com esquerda e direita tem a ver com ódio por exemplo o que é o ódio? o ódio é eu tenho certeza do que eu estou falando e você está errado então eu vou te odiar então nós temos hoje no mundo a polarização em torno de todas as coisas não só de política então enfim é uma longa história mas eu vou tentar dar uma geral só para rapidamente dizer o que eu entendo sobre isso como eu penso isso nós vivemos a crise da verdade nós vivemos a pós-verdade ninguém garante uma informação nós vemos a guerra da informação por isso eu falei do centro de qualificação da informação porque o que eu estou falando antes eu não falei do centro de qualificação da informação nem pensando em fake news não eu pensei em política pública mesmo para dizer se o projeto continua ou se ele não continua porque se o centro avalia que ele continua ele pode continuar mas por outro lado a verdade é algo inventado a verdade é uma corda entre cavaleiros entende? então se você olhar na história você vai ver que quando eu era criança todo mundo tinha que usar bota porque quem não tivesse um buraco aqui na sola do pé tinha uma deficiência isso era ciência então você podia cair se não tivesse então todo mundo usava uma bota dormia com a bota para fazer um buraco para que o pé tivesse uma curva então assim nós já passamos por coisas muito absurdas estou citando um que eu passei não foi de 30 milhões de anos atrás foi há 30 anos atrás 40 a verdade é sempre uma manipulação que envolve quem está investindo você entende? não há uma universidade que produza tecnologia que não esteja atravessada por interesses econômicos eu conheço por exemplo pessoas trabalhando com políticas públicas por exemplo eu conheço uma pessoa que inventou um tipo de manilha para correr debaixo da terra que ela não entope de jeito nenhum e que ela pode ser aberta por cima como uma tampa então você não quebra a rua para consertar aquele tipo de coisa e a empresa que faz aquele tipo de produto não quer que a nova tecnologia venha então não vem então veja só nós vivemos a crise da verdade a crise do que é bom a gente não tem noção hoje noção da informação que você recebe quero dizer eu tenho e eu tenho certeza que vocês têm ou pelo menos muitos de vocês têm mas é uma parte muito restrita da população quem que certificava a verdade para a gente inicialmente a universidade só que quem produziu a revolução tecnológica não foi a universidade ela saiu de 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 garagem as grandes transformações que que aconteceram na tecnologia nos últimos 20 anos foi produto de inovação de jovens malucos que inventaram coisas não foi um cara que tinha pós-doutorado certo então nós hoje temos uma outra força que se chama tecnologia que produz conhecimento e saber a partir de princípios completamente diferentes da linha causal da ciência tudo isso foi colocado em questão no contemporâneo isso não quer dizer que a gente vai não negar que a gente vai negar a ciência vocês entendem a dificuldade do raciocínio complexo aí as pessoas me perguntam então a senhora está sendo igual ao Bolsonaro a senhora está negando a ciência de jeito nenhum eu estou dizendo que a ciência tem que ser melhor do que ela é eu não estou dizendo que ela tem que retroceder a religião e a fé que é o que está acontecendo hoje no mundo não a minha crítica a ciência é interna a ela e a ciência precisa se autocriticar porque verdade é um acordo de cavaleiros para um determinado momento e o mundo se transforma como diz Heráclito a vida se transforma a perspectiva se transforma quando eu era criança travesti era uma coisa que a gente tinha medo na rua e corria eu me lembro de quando eu era 10 anos de idade fui num lugar tinha um travesti e a minha irmã mais velha comigo saiu correndo com medo parecia um bicho você está entendendo então o mundo o mundo se transforma felizmente o mundo se transforma entende a gente cresce então verdade não existe só que a crise de uma verdade muito dogmática quebrou bolhas de informação que deu tudo no nada isso é o nosso maior desafio e essa é a polarização por quê? diante da crise da verdade a universidade entrou em crise felizmente porque ela vai crescer a partir daí não é uma crise para ela cair é uma crise para a gente crescer e por vida na nossa educação mas as editoras de livro também certificavam a verdade também entraram em crise economicamente então hoje quem garante para você que uma informação é verdadeira a TV Globo deu no fantástico ah mas foi uma pessoa que morava lá que viu foi um professor especialista o que é um centro de qualificação da informação é entender que todos nós juntos podemos ter informação isolados ninguém lembrando que a nossa transmissão ela é feita pelo Facebook do Editorial J e com isso o público pode mandar perguntas para a gente a gente recebeu uma da Maria Eduarda Brito ela gostaria de saber qual o papel da filosofia na construção de um jovem mais politizado visto que atualmente são muitos fatores influenciáveis olha como eu disse para vocês sua pergunta é muito oportuna eu estava dizendo para vocês as situações são complexas eu não posso dizer assim isso não presta isso é verdadeiro isso é falso porque na verdade ao invés da verdade ao invés de uma verdade só nós temos tudo na vida acontece como um campo de forças tem muitas coisas em questão ali atuando então como eu disse quando eu faço a crítica a ciência eu não estou dizendo que eu sou contra a OMS e que a gente não vai não é uma outra crítica qual então é tudo muito sutil no contemporâneo infelizmente portanto para você se entender no contemporâneo você precisa antes de tudo sofisticar a sua argumentação você tem que sofisticar a sua leitura do mundo então o que é uma fake news por exemplo eu trabalho muito com esse tema inclusive com com tribunais eleitorais faço palestras para eles sobre isso uma fake news tem muitos modos de fake news mas uma muito comum é aquela que vem e diz algo que é real óbvio por isso que ela te toma ela parte de um princípio que você tem certeza que é verdadeiro só que a partir daquela coisa real e chocante dali em diante outras coisas vão entrar e você vai junto por quê? porque ela pega você pelo afeto ela diz algo que te interessa e o resto você deduz sozinha você com tudo que te diz você aceita porque você gostaria que aquilo fosse o que de fato não é você só se livra da fake news porque a fake news e a guerra da informação não é a covid 19 é a nossa terceira guerra mundial é a guerra da informação se você não tem o que é verdade é erro e nem quem tem o que é correto como se organizar a gente só vai sair desse imbróglio que vivemos e da guerra da informação quando formarmos cidadãos que pensam então é essencial a filosofia desde sempre na educação uma redação do vestibular antigamente era uma redação que você tinha que ter texto língua culta e você tirava 10 um bom Enem é aquele que você pode até ter erro nas regras de português mas se você tiver uma argumentação sustentada você ganha o dobro porque é mais fácil você decorar uma regra do que você desenvolver um raciocínio complexo um jovem que consegue um raciocínio complexo mesmo que ele não tenha tanta informação ele já está maduro para o mundo dos adultos vocês estão entendendo? então é fundamental que desde criança você entenda primeiro que verdade é provisória que todas as verdades são necessárias para que a gente se entenda mas que tudo pode ser diferente isso implica em você ter mais diversidade em ver o mundo com mais abertura porque quem é o gênio? é quem vê tudo e recebe se você é preconceituoso você jamais pode ser inteligente verdadeiramente se você é preconceituoso racista você não é só racista você tem preconceito com o jeito que a pessoa se vê acaba que isso quem é preconceituoso é preconceituoso você entende? quem não é, não é então quem é preconceituoso ele não só cria um problema de direitos humanos e desrespeito não ele ganha um problema intelectual porque o preconceito ele fecha as vias da sua percepção para você ser uma pessoa realmente inteligente brilhante e contribuindo com o mundo você tem que ouvir entende? e isso é fundamental enfim você está falando de polarização política ela é para finalizar porque eu acho que o que eu queria dizer mais era isso é que é importante desenvolver a filosofia ah não na verdade a pergunta era sobre filosofia já essa né a filosofia desde sempre não é a filosofia que decora os filósofos mas a filosofia que desenvolve o pensamento só que meus amigos não entendam uma coisa que é muito enganador tem gente que diz assim ah o professor de filosofia quer a minha opinião não o professor de filosofia quer o que você pensou sobre o filósofo que vocês estão estudando mas não é sua opinião então você pega o filósofo mal lê e fala assim eu não concordo com ele escreve uma redação sobre o que você está pensando isso não tem nenhum valor o que importa na filosofia é como você argumenta não como você pensa certo? só para vocês entenderem que não é opinião pessoal que interessa a filosofia não é opinião pessoal é argumentação pessoal como você estrutura o seu discurso para concluir determinada coisa se é de modo sofisticado ou se é tico e teco infelizmente a direita e esquerda esse debate é um debate de tico e teco mas dentro do debate de tico e teco que o mundo se transformou eu sou de esquerda vocês não tem dúvida nenhuma porque o que caracteriza a esquerda antes de tudo é a afirmação dos direitos humanos e a luta contra a desigualdade social que é a minha maior bandeira no mundo Viviane como você falou a filosofia ela tem papel de te ajudar a interpretar a realidade e também a pensar e acho que um problema que se aflorou bastante agora na pandemia nos seis meses de isolamento social foi a questão das pessoas lidarem com as suas próprias angústias e com a solidão e por isso eu gostaria de perguntar como esses dois fatores devem ser interpretados para a prevenção do suicídio já que estamos agora no setembro que é o medo de prevenção do suicídio quando eu falei para vocês da crise da civilização é que a civilização ela não é a vida a civilização é o que a gente faz com a vida então se você nasceu se sua mãe e seu pai são do Afeganistão você vai usar burka se você nasceu no interior do Rio Grande do Sul você vai ter um tipo de vida própria de interior de uma cidade pequena especialmente em uma cidade fria se você está no interior da Paraíba é outro interior vocês estão entendendo? então assim as coisas são muito diversas e a gente está existindo a partir de pontos muito diferentes só que isso é civilização isso é cultura regra sociedade o que faz o que não faz o que é certo tem liberdade tem liberdade tem cultura agora outra coisa é o seguinte você um dia nasceu e um dia você vai morrer você tem uma experiência aqui que é você sabe de onde você vem? ah, eu sei eu sou católica e eu leio o mundo a partir daí sim, você pode ser católico do jeito que você quiser mas se você estiver numa situação em que sua vida está em risco você não diz tudo bem eu vou morrer porque eu vou encontrar Deus então nós todos temos uma situação de medo de desconhecimento e de angústia com um fenômeno chamado vida então eu tenho que viver procurando me entender com a vida não eu procuro viver me entendendo com as redes sociais e com a civilização então a gente tem que mudar o foco pensa bem você ganhou vida e um dia você perde o que você quer com isso? ah, eu não sou eu sou contra o mundo todo ah, você pode viver no meio do mato você pode se isolar ah, eu não tem sempre um lugar no mundo onde você pode existir mas hoje infelizmente como a gente vive uma queda da civilização queda mesmo a gente sabe disso queda acho que não precisa nem desenvolver isso tudo no mundo está ruindo tudo no mundo está ruindo não existe um país no mundo em instabilidade a pandemia só veio fazer isso o suicídio é a maior razão de morte de jovens é a segunda maior razão de morte de jovens no mundo há mais de 20 anos só que agora a morte de adolescentes e crianças de 10 a 14 é o índice que mais cresce no Brasil que cresceu 40% em alguns países americanos o suicídio de crianças é a primeira razão de morte certo? então o que eu estou analisando esse fenômeno que com a pandemia cresceu muito é que quando a gente olha para fora e vê que o mundo está ruim a gente diz que a vida não vale a pena eu estou resgatando com vocês uma análise filosófica que vem do Nietzsche mas que outros filósofos também tem mas o que eu estou trazendo é bem Nietzsche quer dizer para vocês assim olha só você tem que entender que uma coisa é civilização e a outra é a vida por exemplo pensa que quem nasceu na faixa de Gaza que há muitos séculos vive naquele conflito essa pessoa também nasceu amou viveu e existiu certo? a vida é rara é um fenômeno que a qualquer hora pode acabar quando morre alguém que a gente gosta a gente chora não é isso? então que a gente resgate o valor da vida se tem uma coisa que essa civilização que desaba não fez foi valorizar a vida então eu estou feliz porque eu ganhei um carro eu estou feliz porque eu comprei uma roupa eu estou feliz porque eu emagreci emagreci porque eu contratei fui na academia e comprei remédio para emagrecer então tudo que eu tenho eu comprei é isso que a civilização nos dá a rede social também o número de seguidores então eu só me sinto bem se me amam quer dizer que se mil pessoas me amam eu me sinto bem se uma me ama não então o que a gente fez com o ato de existir? o ato de existir é uma coisa única só sua só sua ninguém nasce com você ninguém morre com você a vida é um fenômeno solitário e único mas grandioso e belíssimo então assumir o desafio da vida era o que a gente devia fazer a pandemia nos obrigou a parar e nos obrigou a pensar que nós não somos só compra, roupa e sapato nós temos hoje o armário lotado e não temos o que fazer com isso então a pandemia está nos trazendo um grande presente que é fazer o ser humano se confrontar consigo mesmo e abandonar esses valores mesquinhos que só o fazem sofrer eu não estou falando de bondade alheia vocês estão entendendo? eu não estou dizendo assim seremos bons com os outros não estou nem falando disso ainda e poderíamos falar não eu estou dizendo para você viver bem você precisa de um outro tipo de valor porque mesquinharia que eu te digo a mesquinharia te torna burro incapaz de inteligência e você quer competir com os colegas os colegas bombando e você não consegue dar uma dentro preconceituoso não vai a lugar nenhum Viviane tu cita antes sobre eu vou retomar o gancho aqui das políticas públicas que são afetadas pelas trocas de governo tu cita antes isso e depois a gente entra numa conversa sobre polarização e temos um dado de que o Rio Grande do Sul desde que os estados passaram a eleger seus governadores por voto direto o Rio Grande do Sul nunca elegeu nunca reelegeu nenhum governador nenhum governador conseguiu ser reelege no nosso estado pois bem a gente vê diversos problemas quanto a isso educação sucateada e afins então eu queria saber quem elege os governadores são as massas são as pessoas em geral como a gente pode trazer esse pensamento político para elas para que elas possam entender essa questão tem duas coisas que eu não quero esquecer você me ajude se eu esquecer eu quero falar do Rio Grande do Sul e de fake news porque isso tem muito a ver porque voto e fake news infelizmente tem um laço direto mas a primeira coisa é que o Rio Grande do Sul está passando é um dos estados que mais está sofrendo no Brasil diante da crise fiscal o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul se aproximaram nessa situação então antigamente para vocês terem ideia como as coisas mudam a gente tinha um Brasil cujo sudeste era estável o sul era mais estável e o nordeste era o que tinha as piores políticas públicas hoje você tem um estado do sudeste e um estado do sul que lideram a crise fiscal no Brasil ninguém ficou pior do que o Rio de Janeiro primeiro e depois o Rio Grande do Sul então isso apesar de ser tão sofrido para vocês isso faz com que o Brasil se entenda como um país só não é o sul que é equilibrado e organizado e o nordeste que é bagunceiro não é real não é o nordeste que é o criativo não o sul é criativo o sul é complicado você entende hoje a gente vive uma situação em rede isso eu queria dizer e é fundamental que a gente se entenda nisso a segunda coisa é a democracia se fundamenta no voto direto o voto direto é você vai e vota a pessoa que você quer que seja o seu governador isso já era problemático antes das redes sociais e antes da internet e antes da fake news então o que um governador faz para se eleger ele se vincula às lideranças comunitárias quem mais se vincula às lideranças comunitárias é quem mais tem voto quem em última instância é quem vota é o povo então nós temos já um sistema montado de campanha e de articulação piramidal que é em cima o governante que vai como eu falei aquela palavra antes tornando artérias esse sistema que eu falei que vai chegando até a capilaridade capilaridade exatamente então cada político ele cria sua capilaridade que são seus cabos eleitorais quando ele ganha ele precisa sustentar esses cabos eleitorais para a próxima eleição entendeu então infelizmente no Brasil a gente vive o governante se elegendo e passando adiante o tempo inteiro para voltar a se eleger então tem que acabar com reeleição então a princípio eles não terem se reeleito poderia ser uma coisa boa se eles não tivessem tentado se reeleger e perdido você está entendendo então ali é o contrário eles tentaram e perderam então esses caras passaram olha que sofrimento para o estado que é ruim você elege o cara ele fica lá a metade do seu governo servindo aos cabos eleitorais porque eu elegero e a segunda metade alimentando os cabos eleitorais para a próxima eleição então vou falar uma coisa muito experiência infelizmente todas as pessoas é como se fossem grandes tetas são sempre os mesmos que mamam as mesmas tetas infelizmente até nos movimentos sociais não todos o contemporâneo trouxe os coletivos que são autônomos e isso é outra coisa estão entendendo os coletivos que tem hoje autônomo em toda a comunidade isso é muito bacana mas é diferente do que era 30 anos atrás para finalizar isso tudo é problemático sempre foi em política pública no entanto quando você tem a fake news as fake news não nasceram para a política elas nasceram porque o mundo passou por uma crise financeira muito grave 2008 2010 e o consumo caiu caiu por uma crise financeira dos países mais ricos e a ascensão dos mais pobres naquela época caiu porque todo mundo passou a preservar o meio ambiente por causa da crise ambiental o discurso ambiental cresceu muito as pessoas consumiam menos tudo isso fez uma crise então as fake news nasceram como? para entrar na sua casa no seu computador porque são os robôs que entram e fazer você se sentir deprimido quando você está deprimido você aceita mais rapidamente o discurso salvador infelizmente é assim que faz mesmo se vocês estudarem vocês vão ver o que é isso a Cambridge Analytica tudo aquilo que aquela informação é essa portanto a guerra da informação é a guerra que não quer só te dar um político ela quer te dar uma roupa um sapato porque o consumo estava caindo hoje a gente consume muito muito mais do que sonharia e a gente na época consumia muito pouco a fake news é que elege as pessoas elegeu o Donald Trump elegeu o Bolsonaro no Brasil então a fake news é você sabe muito bem como é que você pode ter uma democracia com fake news não pode entende essa que é a questão o seu governador ele tem problemas de continuidade a descontinuidade é insuportável mas mais do que a descontinuidade ser insuportável é o fato dele ter passado a metade da sua gestão tentando se eleger e não conseguir então é como se fosse uma sucessão de derrotas entende o Estado não ao trocar ele derrotou o cara e o cara perdeu tempo como um derrotado isso infelizmente é uma perda grande gostaria de lembrar o nosso público de casa que hoje o Sem Estúdio uma produção do laboratório de jornalismo editorial J da Famex do Rio Grande do Sul hoje a gente está com a Viviane Mosé num bate-papo sobre direitos humanos especificamente sobre políticas públicas e problemas da contemporaneidade a gente recebeu uma pergunta também de uma convidada Viviane a gente vai estar transmitindo ela agora para ti para o nosso público ela é a Helena Salvador ela faz parte do grupo de comunicadores da ONG Politize a gente vai estar transmitindo agora Olá pessoal do editorial J eu sou a Helena Salvador faço parte da equipe de comunicação da ONG Politize e hoje a gente tem uma pergunta para a Viviane Viviane com base em algumas falas suas em alguns vídeos seus você menciona uma ideia de que a nossa sociedade hoje tem uma nova hierarquia uma hierarquia mais horizontal e a nossa pergunta para você tem a ver com as redes sociais e as ferramentas digitais será que elas são uma oportunidade para a população se aproximar o processo de produção das políticas públicas e o que que na sua opinião falta para que a população faça mesmo parte desse processo obrigada pela sua pergunta isso para mim é um abraço e um beijo de verdade esse é o meu artigo que você chamou Poder e as Redes como é que eu vou falar para você ser tão feliz nem te explicar vou só começar e vou responder rapidamente mas eu espero que um dia a gente pare para pensar só sobre isso pare para pensar porque isso é uma coisa que dá bastante calma que é o seguinte nós tínhamos uma estrutura piramidal de gestão em cima o Estado embaixo a população em cima o pai embaixo os filhos e a mãe nesse meio nós tínhamos o professor que mandava em sala de aula e o aluno tinha que atendê-lo porque era a única fonte que ele tinha de acesso aos livros que ajudassem a entender os livros esse modelo de gestão por uma série de razões que eu não vou dizer aqui para a gente não demorar demais ele foi desfeito ele foi sendo desfeito durante a história só que a atacada final no coração do poder piramidal que é a horizontalidade que é a verticalidade a hierarquia vertical verticalizada ela vai por terra com as redes sociais e com a internet porque como eu disse para vocês o que determina o mundo diz Michel Foucault a base do poder chama-se saber chama-se conceito se eu conceituo vida como civilização quando a civilização cai eu morro se eu entendo que a civilização desaba mas eu continuo existindo inclusive para transformá-la eu me transformo somos seres que dependem do conceito então no contemporâneo quando a verdade cai ela desestrutura todas as antigas estruturas então você nasce um novo campo de conflito porque o que é a hierarquia verticalizada eu digo para você o que fazer e acabou e o assunto está encerrado outra coisa é caiu isso quem manda eu? mas como eu mando em mim? para onde ir? como vou? aí eu vou procurar um influencer digital certo? por que tanto influencer digital? porque ninguém sabe mais para que caminho ir se a verdade da ciência também é questionada inclusive a verdade moral imagina a familiar ah, mas a minha mãe me ensinou isso mas eu não vou mais seguir a minha mãe então nós estamos desamparados no contemporâneo das verdades antigas pré-estabelecidas e que formavam camadas de sentido que se sobrepõem um dia eu explico isso melhor está no meu livro Nietzsche A Grande Política da Linguagem essas camadas sobrepostas de valores e que sustentam sempre a ideia de que a verdade é que manda não diz que a verdade é um acordo de cavaleiros obviamente sempre mesmo que esses cavaleiros sejam cientistas maravilhosos e éticos certo? e maravilhosos e que o acordo deles seja excelente para a gente mas é um acordo sempre quando isso tudo cai e a horizontalidade acontece e eu digo que a hierarquia é horizontalizada a princípio isso se chama assim inferno porque qualquer eu queria ser eu fico empolgada qualquer filho da mãe para não dizer um palavrão qualquer pessoa que desenvolva um discurso ou uma potência leva qualquer pessoa a qualquer lugar então é o pior momento para surgimento de mitos ou messias ou salvadores da pátria por quê? porque o salvador da pátria ele resgata a horizontalidade a pirâmide ele volta e diz eu salvo a vida de vocês eu resolvo mas não resolve porque não há como resolver certo? a horizontalidade cria um caos que gera a bolha da fake news e que gera a terra plana a luta contra a vacina o que vivemos hoje me desespera num grau que você não tem ideia porque você vê pessoas absurdas dizendo coisas absurdas na Globo News absurdas na Globo News aquilo é falso mas não é só na Globo News em grupos de internet autônomos entende? dizendo coisas absurdas então absurdas quero dizer que estão manipulando a realidade então o momento hoje é extremamente difícil certo? ponto isso que cria essa instabilidade essa guerra essa angústia inclusive suicídios por outro lado na hora que a gente entender que temos que fazer porque a rede ela é horizontal se ela é horizontal ela funciona por círculos por isso bolha certo? então são círculos que se tangenciam e às vezes vários círculos que se encontram formando um círculo maior mas cada pessoa que está naquele círculo maior pertence a um círculo pequeno um círculo médio não é isso? cada um de nós navega em pontos em cada ponto é um círculo quando a gente entender que na horizontalidade todos podemos conviver sem conflito é que a gente vai sair desse buraco isso é um novo um novo momento é pela internet é pelas redes sociais é entendendo a nova lógica de poder nessa rede que a gente sai desse buraco a melhor coisa do mundo que nos aconteceu foi a internet e o desabamento social que ela causou já deveria ter acontecido o mundo está caindo na nossa cabeça vocês me desculpem com exceção das mortes horrorosas que a gente está tendo com exceção dos assassinatos de homossexuais de transexuais de machismo de feminicídio fora esse horror que a gente sabe muito bem do que eu estou falando e esse suicídio ainda bem que essa sociedade está desabando ninguém tem que reclamar disso e quem desabou sociedade foi a internet e ali o nosso campo de ação tem sim como a população participar diretamente da política diminuir o poder dessa rede pré-estabelecida que o governo faz quando se elege então justamente sobre essa crise de valores que a gente está vivendo atualmente como você mesmo menciona nos seus vídeos no youtube que a gente já não sabe mais o que vale mais se é a vida ou se é a economia como que a população brasileira pode se reerguer dessa crise de valores eu aprendi uma coisa muito legal e queria compartilhar com vocês se chama Antônio Nóbrega do grupo armorial ligado a Ariano Soassuna procurem saber quem é Antônio Nóbrega é um grande artista um músico é um grande artista mas ele tem uma tese e a gente fez um trabalho agora há pouco tempo que me deu muita esperança eu não gosto dessa palavra esperança porque esperança é o mal da caixa de Pandora a gente acha que a esperança é um bem mas a esperança te tira o presente então eu não quero nem pôr esperança eu quero pôr afirmação mesmo ele diz o seguinte que ele não está falando de pandemia nada disso ele é um grande estudioso da cultura popular brasileira ele diz que o modo como a gente faz as festas no Brasil no mundo todo a cultura mas ele está estudando a nossa especialmente rica o modo como a gente faz as festas mesmo de igreja cada um sabe que tem assim aquelas festas São João sabe então toda essa coisa cultural esses hábitos da cultura popular brasileira eles estruturam um modo de abraço e de aconchego a falta desses rituais a falta desses ritos de iniciação que a cultura popular nos faz nos coloca nos coloca na abstração virtual excessiva nos tira o corpo as danças o samba o carnaval ele está falando literalmente de tudo isso do candomblé ele está falando de tudo isso das danças no sul que tem danças incríveis no sul já participei de festas maravilhosas então essas festas mesmo que ele está falando que a gente faz então o que ele está dizendo é com o sair você disse o Brasil não pode se perder perder de si perder de si mesmo o Brasil é um país afetivo amoroso e que tem ele tem canais de troca que é a cultura popular quando você fortalece a cultura popular você está fortalecendo a presença do ser humano no mundo e tipicamente isso é tipicamente brasileiro por que que isso é legal? porque a guerra da informação nos dissolve nos leva para lugar nenhum quando você resgata essa cultura você resgata um ponto de onde partir vou falar uma coisa que não tem nada a ver e volto a explicar se você eu estava falando sobre ter uma casa própria ou não uma pessoa que a gente conhece que a gente quer ajudar a comprar uma casa se você é muito pobre mas você tem um terreno pequenininho e você tem um barraquinho mas o terreno é seu com o tempo você troca a parede troca o telhado o chãozinho que você tem aquilo ali que você tem ele é a base onde você se organiza certo? a cultura popular é a base da nossa história é a base de onde a gente está e de toda a cultura estou falando contemporânea também funk estou falando de tudo que a gente faz quando a gente valoriza isso a gente lembra quem a gente é quando a gente nega isso a gente se perde o Brasil hoje está se tornando preconceituoso racista odiando crianças odiando o meio ambiente o Brasil está odiando a saúde o Brasil está negando o óbvio que é uma vacina eu nunca pensei que o meu país fosse chegar nesse nível vocês estão entendendo? então assim é daí que a gente tem que sair a gente tem que sair dessa perda a gente está se dissolvendo não pode uma pessoa chegar e levar a gente para isso nesse discurso então isso é o que mais me preocupa é isso que a gente tem que resgatar como resgatar isso? com alegria com festa e eu estou falando agora para vocês estudantes não deixem de fazer festa não deixem de beber se encontrar com os amigos se divertir brindar a vida não deixem de dançar de ouvir música de fazer teatro dança de se manifestar na rua agora não não na pandemia não estou mandando ninguém para a rua estou dizendo não, nem fazer festa na pandemia não estou falando isso daqui a pouco isso vai passar eu estou falando como gesto no mundo vamos preservar a alegria na pandemia como se fosse uma represa vamos guardá-la aqui e quando isso acabar nós temos que gente, desculpa pode ser ridículo isso mas a gente precisa mesmo é de afeto abraço e amor e princípios em comum se você não ama o ser humano você não valoriza direitos humanos aproveitando o teu gancho falando sobre aproveitar a vida muitos se falam que depois da pandemia vai ter um novo normal e eu gostaria de saber como você enxerga a humanidade nesse pós-pandemia e quais são as experiências que a gente está vivendo agora que vão ficar nesse novo normal a gente não tem clareza não eu sou psicanalista e trabalhei por mais de 25 anos como psicanalista e sou nitiana de carteirinha estudo Michel Foucault antiédipo então eu sou uma psicanalista muito crítica mas ao mesmo tempo psicanalista estou sempre trabalhando com essa atenção mas nós não temos ideia de como sairemos daqui porque isso está nos atingindo no corpo nós estamos parados em casa nós não estamos tendo como fugir do que está acontecendo às vezes você foge passa o tempo todo na rede fugindo das angústias sabe mas chega uma hora que a rede chega aqui na gente e dá vontade de vomitar você não aguenta mais aquilo então você para aí você toma um banho e está fora sabe então aquilo ali você não tem como não estar atravessado apesar da gente viver uma negação o negacionismo mas o negacionismo não é parte da gente às vezes a gente sofre tanto que a gente nega porque não suporta não é porque quer negar não eu já me vi negando eu gente eu eu que vivo na internet falando disso meu filho mãe mãe para eu falei não já dá para sair mãe não dá obrigada obrigada sabe porque é tão angustiante ficar em casa que às vezes a gente nega então eu não estou nem criticando as pessoas que negam a situação é muito difícil né mas nós não temos ideia de como sairemos como eu acho nós sairemos daqui não como o novo normal eu vou brigar contra o novo normal porque o normal é uma merda eu detesto o normal o normal é o que está na norma a norma é feita como referência ninguém tem que estar na norma você tem que estar sempre tensionando é como fazer música tem um intervalo você não pode seguir o mesmo intervalo você tem que parar um pouquinho antes fingir que você errou senão você não está fazendo música porque quem está ouvindo acha que você errou e você não errou isso é a ginga do negócio isso é o jogo então as regras são para a gente usar e quebrar mudar transformar experimentar essa 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 pandemia ela está nos fazendo experimentar coisas completamente diferentes e a gente precisa sair do normal o que vem da pandemia não é um novo normal é um novo ser humano ou a gente muda como ser humano se amplia ou a gente sai desse raciocínio tico-teco e ganha um raciocínio mais amplo o mundo não se divide entre bem e mal ou eu entendo que eu não sou uma unidade conceitual eu não sou eu o meu eu é um nome falso o eu é um nome que não existe não existe um eu quando você pensa em eu você pensa que você é uma unidade você não é uma unidade você é um campo de conflito tem algo em você vou falar sobre isso em breve na rede social em breve vocês vão ver um episódio sobre isso tem algo em mim que quer a paz e tem algo em mim que quer o conflito tem algo em mim que quer estudar e tem algo em mim que quer dormir tem algo que quer assistir essa conversa e tem algo que quer sair correndo e não quer mais estar aqui vocês estão entendendo? nós todos somos conflito e o eu é aquilo que tenta amarrar as pontes e dizer não o que predomina é a minha vontade estar aqui eu estou então o eu tem função o eu você entende? mas você não é uma unidade você é um campo de força então tudo é na pandemia não é quem acerta ou quem erra o problema é como você acerta e como você erra porque o eu é a base da nossa vida então a gente tem que sair daqui mais modesto entendendo que ter dinheiro ter fama ter muito sapato e muita roupa durante uma pandemia não tem nenhuma importância que somos uma sociedade pandêmica e que nos próximos 20 anos vamos ficar indo e voltando porque temos muitos vírus que podem aparecer a sociedade pandêmica não sofre só vírus ela sofre também conflitos sociais guerras então a gente vai passar a usar sempre a vida esse isolamento quando as coisas ficarem difíceis na sociedade a gente aprender o que dá e é isso que vai ser daqui por diante portanto nós vivemos um momento de transformação grave radical na nossa sociedade grave não é pandemia é tudo tudo nós temos homem e mulher hoje nós temos uma variação enorme de gênero isso não é uma invenção da esquerda isso é que nós não temos mais ninguém treinando as mulheres para serem mulheres em casa a mãe foi trabalhar não tem mais o pai treinando o menino para ser menino então hoje a gente tem 32 gêneros auto-identificáveis isso não é ciência são as pessoas que se identificam eu acho até engraçado são muitos mas o que eu estou dizendo é tudo se dissolveu tudo está em crise tudo se transformou certo? então diante disso a base de compreensão é compreender que a instabilidade não verdade que precisamos uns dos outros que precisamos estar em acordo e que a rede que hoje nos pulveriza e machuca e fere ela também pode ser uma rede de troca de afeto e de colaboração a sociedade da informação tem que se transformar na sociedade da colaboração ou não haverá sociedade a espécie está em risco de extinção Viviane vocês estão hospedando de vírus procurem saber Viviane desculpe te interromper estão se hospedando no nosso corpo ou a gente muda os valores muda a relação com o que come com os animais com a morte de animais ou muda com a natureza com os agrotóxicos ou desaparecemos eu estou aqui para mudar e quero convidar vocês a isso é a sociedade da colaboração desculpe eu te interromper desculpe desculpe vocês precisam entender que ser jovem nesse momento é muito mais legal do que ser na minha época na minha época eu não sabia o que atuar onde mudar hoje é fácil certo Viviane desculpe te interromper agora já estouramos o nosso tempo então eu queria agradecer as perguntas do público que a gente não conseguiu ler nesse tempo da Bruna Tecate da Renata Lages e do Tércio Sacol e agora a gente vai fazer a última pergunta para encerrar tá bom? certo então Viviane como você estuda na área da linguagem vem de uma perspectiva nintiana e por isso acredita que as palavras são carregadas de moral e na nossa moral cristã judaica ocidental que nós carregamos a transexualidade demorou para ser aceita demorou para mudar a perspectiva moral sobre ela e até que ponto você acha que o debate sobre a linguagem neutra é relevante na atualidade não existe linguagem neutra isso é uma ilusão absoluta não existe linguagem neutra o que nós precisamos é ter mais linguagens quando eu disse para vocês o Estado está aqui e um centro de qualificação de informação ele não precisa mandar na política pública ele vai mandar porque ele vai estar qualificado e o qualificado é o que se adapta melhor à situação então você não acaba com o Estado você cria uma tensão ao redor dele nós temos uma linguagem técnica uma linguagem racional que afasta que atrapalha a base vocês viram que o cachorro pulou a janela aqui atrás a base da a base da pode deixar a Duda não tem problema a gente está trabalhando não a base da da linguagem é a polarização como alguém perguntou atrás de polarizar polarizar é usar linguagem que ou é ou não é como assim é jacaré você pode ser e não ser pode se transformar mas enfim é a linguagem lógica está no meu livro Nietzsche a grande política da linguagem no livro Nietzsche hoje sobre os desafios da vida contemporânea e também no livro a espécie que sabe do homo sapiens a crise da razão então não precisa pegar essa linguagem que a gente tem e neutralizá-la não a gente precisa criar novas linguagens e você por exemplo essa que a gente usa essa racional polarizada ela é boa para decidir um acordo de aluguel então por exemplo eu alugo uma casa para você eu sou o alugador e você é o alugatário certo? você não pode mudar e dizer agora eu sou o alugador não você tem que pagar aluguel para mim eu não posso dizer eu não vou mais pagar aluguel porque agora eu sou um ser que não é mais eu mesmo eu estou no campo de força certo? as regras algumas regras como o trânsito ou ele é vermelho ou ele é verde o sinal então a linguagem lógico-racional essa que exclui ela é necessária porque às vezes é para se excluir senão não tem como senão o cara vai achar que o verde é azul agora quando você está falando de afeto e de arte e de amor não você não pode dizer de um lado meu bem me ama do outro não me ama não sei qual dos dois não tem balança para isso certo? então nós precisamos subverter a linguagem e a poesia faz isso o tempo inteiro por isso eu sou poeta mentira eu já era poeta antes mas a poesia faz isso a literatura faz isso a gíria faz isso a juventude faz isso quem renova a linguagem é a juventude que transforma as palavras então não é neutro que é o problema não existe neutro o que é bacana é a gente se posicionar agora não é porque você tem pênis ou não tem pênis se você tem peito ou não tem peito ou se você vai para a cama com mulher ou com homem isso não é do meu interesse você está entendendo? é isso que a gente tem que entender que isso é uma escolha que as pessoas fazem amor ou não com quem elas quiserem se elas querem achar que elas não têm sexo nem masculino e feminino o que eu tenho com isso? isso é um direito individual é isso que a gente tem que entender não é criar uma linguagem neutra é estabelecer é diminuir o excesso de julgamento infelizmente isso é um outro dia a gente fala sobre isso hoje hoje a política do cancelamento faz com que a internet tenha a impressão a galera que elas determinam de estar julgando todo mundo então essa mania de julgar os outros é muito contemporânea então isso é o pior do contemporâneo todo mundo tem uma verdade então todo mundo julga se a gente corta isso e tem liberdade e de ser o que a gente quiser a gente vive melhor mas olha gente para finalizar é o Chico para finalizar a gente vive um tempo muito bacana aproveitem isso cada um de vocês individualmente pensa que não mas às vezes você sozinho empurra um valor e quebra ele e muda o mundo com isso nós estamos num momento em que todas as atitudes contribuem muito com o mundo o mundo está tão ruim em crise que todos os gestos afirmativos têm potência então atue tenha coragem transforme a realidade é o momento certo então vamos ter que marcar eu acho que um próximo episódio para a gente continuar conversando que tem vários outros assuntos que a gente gostaria de abordar contigo eu queria te agradecer muito por essa aula durante essa uma hora e agradecer o público que nos acompanhou até aqui então se tu quiser falar mais alguma coisinha brevemente a gente está encerrando sim eu gostaria que vocês me convidassem para falar vocês do público de todo mundo que está ouvindo para a gente discutir sobre o poder e as redes ou sobre como fazer política no contemporâneo porque muitas vezes eu vejo que pessoas afirmam uma coisa que é contrária ao que elas pensam e isso é uma falta de compreensão do jogo sabe que a gente vive hoje então é preciso entender onde os jogos se colocam para a gente não ser manipulado essa sofisticação é entender que o poder se transforma Michel Foucault poder repressivo poder disciplinar biopoder hoje é um outro poder e a coisa mais importante quando se faz política política não é partidária é cidadania eu estou falando a coisa mais importante quando se faz política é entender como o poder se estabelece nesse momento e o modo como a gente é manipulado se a gente não entende isso nada acontece adorei com prazer que vocês tenham aproveitado eu adorei para mim foi uma alegria e me convida que eu volto sempre eu garanto que para todos nós também foi posso falar por eles e eu queria só pedir desculpa na hora que a gente passou o vídeo da Helena Salvador da ONG Politise deu para ouvir o áudio muito bem mas a imagem dela estava congelada então para o pessoal de casa e também para a Viviane que não conseguiram assistir o vídeo então esse foi o Sem Estúdio de hoje semana que vem então estaremos novamente aqui na terça-feira e acompanhe durante a semana para saber o nosso próximo convidado de novo Viviane foi um prazer agradeço a todos do público e esse foi o Sem Estúdio de hoje e esse foi o próximo de novo